Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo dessas capinhas para celular. Fiz aqui usando o barbante número 6, mas vocês podem usar outros tipos de linhas, porque a gente faz sobre medida, vocês podem usar a medida do celular de vocês ou da encomenda que vocês tiverem e fazer com outros material. Então esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Eu fiz aqui com essa alcinha para colocar no punho, mas vocês podem fazer também para colocar de lado, se vocês quiserem. Então peço a você que não for inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Então agora vamos lá, nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Vou passar para vocês a lista de materiais que eu vou usar para estar confeccionando aqui a minha bolsinha porta celular. Eu vou usar aqui essa agulha 3,5. Vou usar essa agulha grossa de tapeceiro, de costura com barbante. Vou usar também essa agulha aqui, ó, fina, de costura, para a gente estar colocando as pérolas. A decoração eu vou deixar aí a gosto de vocês, para vocês decorarem como vocês quiserem. Mas aqui eu tenho essas opções, ó, tem essa coroinha, tem essa florzinha aqui, ó. Vocês podem estar comprando em armarinho para decorar. Tem esse chatom que já tem o passo a passo aqui no canal. E eu vou estar usando, ó, pérola número 6 e também meia pérola. E vou usar um botão. A gente vai usar para fazer uma florzinha com essas pérolas. E essa aqui a gente vai colocar na alcinha que eu vou fazer. Aí, para aplicar, eu vou usar essa cola universal, que ela é muito boa. Aí vocês podem usar a cola quente também ou outra cola de silicone. Aí eu vou usar o barbante número 6, da cor que vocês vão escolher aí, da preferência de vocês. Então, vão ser esses os materiais que eu vou usar. Agora, vamos lá, o nosso passo a passo. Aqui eu vou estar usando o barbante número 6, como eu mostrei para vocês. Mas vocês podem usar outro tipo de linha. Porque vocês podem fazer e já ir medindo no celular de vocês. Ou na encomenda que vocês tiverem. Ou então, vocês podem usar a capinha do celular. Para vocês estar medindo aqui, ó. Vocês fazem as correntinhas e vai medindo. Aí vocês vão alcançar a altura e a largura aqui, ó. Que não precisa ser exata. Pode ser mais larguinha. Que fica legal também, ó. A minha aqui eu vou iniciar com 14 correntinhas. Foi a medida que eu fiz no meu celular. Aqui, ó. Faço 14 correntinhas. Não aperto muito, porque a gente vai voltar trabalhando dentro delas. Fiz aqui as 14 correntinhas, ó. Vocês podem pegar a capinha do celular de vocês. Ou o próprio celular. E pode colocar aqui, ó. Tá vendo, ó. Que vocês vão fazer o tamanho certinho. Aí aqui, ó. Eu vou marcar aqui as minhas 14 correntinhas. Eu vou trabalhar em meio ponto alto. Então, eu vou fazer aqui duas correntinhas. Aí, volto aqui, ó. E aqui eu vou fazer quatro. Ó, já conto com as duas correntinhas. Laço a linha. Volto. Quatro meio ponto alto. Quatro meio ponto alto. Aí aqui, ó. Eu vou seguir fazendo um meio ponto alto dentro de cada correntinha. Até chegar aqui na minha última. Onde eu vou fazer quatro meio ponto alto. Igual eu fiz no início. Só vou trabalhando aqui, ó. O meio ponto alto a gente laça, ó. Entra no ponto. E tiro as duas argolas do ponto de uma vez só. Meio ponto alto. Assim eu vou fazendo até chegar na minha última correntinha. Cheguei aqui, ó. Na última correntinha. Aí eu vou cortar aqui, ó. A gente vai precisar da tesoura. Esqueci de falar pra vocês. Mas a gente vai precisar. Pra tá arrematando aqui os fios. Cortando. Cortei aqui. Onde eu vim com ele, né. Agora aqui eu vou entrar na segunda correntinha. A gente tá trabalhando. Vou fazer um ponto baixíssimo. Fica assim, ó. Agora eu vou mais uma vez colocar aqui pra vocês verem. Por caso que a gente faz a voltinha, ó. Ela já passa um pouquinho. Aqui dos lados. Fica certinho aqui. Agora aqui, ó. Eu vou fazer duas correntinhas. Vai ser sempre duas correntinhas. Porque é meio ponto alto. Eu vou entrar aqui, ó. Aqui a gente tem os quatro. Que é a viradinha. Aqui eu já vou entrar. Já vou fazer... Aqui meio ponto alto. Vou no próximo meio ponto alto. No próximo meio ponto alto. No próximo meio ponto alto, ó. Aqui a gente já vai subindo. E assim eu vou seguir fazendo meio ponto alto. Em cada ponto. Eu não vou fazer nem aumento nem diminuição. Só vou trabalhar ponto sobre ponto. Que é um ponto pra cada ponto da carreira de base. Até chegar lá no meu aumento. Bom, chegou aqui no meu aumento. Que são os quatro pontos altos. Meio ponto alto que a gente fez, né. Eu também faço... Um pra cada ponto da carreira de base. Onde eu fio aqui, a volta. E assim eu vou seguir. Um ponto pra cada ponto. Até chegar aqui. Chegando aqui, ó. Mais uma vez eu vou entrar na segunda correntinha. Fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas. E já vou iniciar a próxima carreira. Aqui eu já tô com duas carreiras, ó. Já tá subindo aqui, ó. Na minha eu fiz... 21 carreiras. Mas como eu falei, vocês podem medir, ó. Vocês vêm aqui, ó. Encaixa. E vocês vai medindo, ó. Pra vocês alcançar o tamanho desejado. Ou então, no próprio celular. Ó. Aqui eu vou virar. O lado direito. E vou continuar trabalhando. Não vai ter nem aumento, nem diminuição. É somente trabalhar ponto sobre ponto. Quando eu falo ponto sobre ponto, é um ponto pra cada ponto. Da carreira anterior que nós fizemos. Ó. Não tem segredo. E assim eu vou fazendo. É finalizando uma carreira e começando outra. Quando eu completar aqui as minhas 21 carreiras. Aí eu volto com vocês. Já fiz aqui, ó. Fiz aqui as 21 carreiras. Agora aqui eu vou marcar assim, ó. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo. Até eu chegar aqui no meio. Eu vou fazer aqui a parte que a gente vai fechar. Aqui, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vou segurar assim. Aí eu vou caminhar aqui fazendo um, dois, três, quatro, cinco pontos baixíssimos. Ó, vou entrar aqui. Já faço o primeiro. Um, dois, três, quatro e cinco. Aí agora eu vou fazer as correntinhas. Que a gente vai fechar pra esse lado. Que é o lado direito. Aí aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Ó, vou voltar aqui, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, eu fiz oito correntinhas e vocês colocam aqui, ó. Pra vocês verem se vai passar, ó. O botão de vocês. O meu com oito deu certinho. Aí agora eu vou continuar fazendo pontos baixíssimos. Entrando e fazendo ponto baixíssimo. Ó, até chegar aqui, ó. Onde eu iniciei. Vou dando a volta aqui. Pra ficar um acabamento aqui bem legal. Já dei a volta aqui fazendo ponto baixíssimo. Cheguei aqui onde eu iniciei, ó. Eu já cortei e vou puxar. Agora eu vou fazer só aqui o acabamento. Dessa ponta aqui de barbota que eu cortei. Vou vir com ele aqui, ó. Vou fazer aqui o acabamento. Aqui eu já finalizei, ó. Cortei aqui. Queimei não, né? Deu os nozinhos aqui. Ó. Finalizei. Ficou assim. Agora eu vou costurar aqui o meu botão. Pra isso, ó. Eu vou usar aqui o barbante. Cortei um pedaço. Eu vou abrir ele aqui. E vou usar aqui pra mim fazer a costura. Eu tirei aqui, ó. Três fios. Aqui eu vou dar uns nozinhos. Vou usar ele pra costurar o meu botão. Aí vocês podem usar a linha de costura. De preferência da mesma cor. Ó. Aqui na parte da frente, ó. Na segunda carreira eu vou costurar o meu botão aqui, ó. Fazer assim. Passar. E vou prender ele aqui, ó. Aqui eu já costurei o meu botão, ó. Vou usar aqui, ó. A capinha do meu celular. Vou colocar aqui dentro. Porque eu vou fazer agora uma florzinha. Aí eu vou colocar a capinha aqui pra ficar melhor pra mim, ó. Aí eu vou vir aqui e vou fechar, ó. Aí eu vou fazer aqui uma florzinha. Ó. Vou vir aqui, ó. Vou usar essa cola. E vou fazer aqui, ó. Colei essa aqui. E agora eu vou colar as outras em volta. Se vocês quiserem também, vocês podem fazer ela no feltro. Depois vocês vêm e colar aqui. Ó. Eu vou colocar aqui, ó. Assim eu vou colando. E volto. Colei aqui, ó. Com a acima. Agora eu vou deixar ela aqui, secando. Enquanto isso, a gente vai fazer uma alcinha pra gente colocar, ó. No punho. Igual eu fiz essa aqui, ó. Que dá pra gente colocar assim, ó. Aí aqui, agora a gente vai fazer. Aí depois a gente coloca as pérolas. Pega aqui o meu barbando. Deixa um pedacinho aqui, ó. Vou laçar. E aqui eu vou fazer quatro correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro. Vou voltar na primeira e vou fazer um ponto alto. Faço, puxo. Faço ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui, ó. Na primeira. Faço um ponto alto. Quatro correntinhas. Laço, volto na primeira e faço um ponto alto. E assim eu vou fazer 14 vezes. Aqui eu já fiz as 14, ó. Agora eu vou fazer uma correntinha. E já vou cortar aqui um pedaço de barbando pra gente depois fazer a costura. Já vou deixar aqui, ó. Um pedaço. Com os dois palmos. Aqui eu vou puxar. Depois a gente vai fechar. Já usa pra fazer a costura assim, ó. Pra unir. Agora aqui eu já coloquei um pedaço do barbante, ó. Eu abri e coloquei aqui três fios. Aí eu vou vir aqui e vou colocar minhas pérolas. Ó, aqui eu tenho as correntinhas e aqui eu tenho o ponto alto. Vou colocar aqui, ó. Pra ir por cima das correntinhas. Eu vou entrar aqui, ó. Vou dar um nozinho aqui. Tem que colocar com a agulha porque o barbante é grosso. Aí não passa. A pérola número seis. Eu vou colocar no meio aqui, ó. Entre uma bolinha e outra. Aqui eu vou fazendo uma costura. Aí aqui eu já vou colocar a minha primeira pérola. Aí eu entro nessa aqui. Prender a pérola. Quero ela aqui no meio, ó. Entre uma bolinha e outra. Aqui eu vou prender ela. Ó. Aí eu vou caminhar aqui por cima e venho pro meio. Pra colocar a outra. E eu vou colocar até o final. Ó. Entro nas correntinhas. E eu vou colocar outra pérola. Aí assim eu vou colocando até chegar no final. Coloquei aqui as minhas pérola. Ficou assim. Aí a gente vai costurar agora assim, ó. Elas ficam pra fora. Não fica dentro, não. Aí aqui eu vou usar essa agulha aqui, ó. Tem uns menor. Mas como eu não tenho, eu vou usar essa aqui mesmo. Que ela dá pra passar o barbante. Vou dar um pontinho aqui. E agora a gente vai costurar lá. Ó. Aqui eu já vou cortar. Aí eu vou costurar aqui, ó. Na lateral. Já vou tirar aqui. Aqui eu vou tirar a minha capa. Eu vou precisar colocar a mão por dentro. Ó. Eu venho aqui. Na segunda carreira. Na lateral. Eu vou fazer a minha costura. Colocar a mão por dentro aqui. E aqui eu vou costurar. Vou dar vários pontinhos aqui pra ficar bem preso aqui. Já fiz a costura aqui, ó. Ficou assim, ó. E tá pronto aqui o nosso trabalho. Já tenho esse outro aqui, ó. Ficou assim. Porque aqui dá pra você, ó. Colocar. Na mão. Tá pronto aqui. Ficou assim. Esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. De mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. Tchau. Tchau.